Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer você Porque ninguém dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Até desacreditei De mim O meu coração já estava acostumado Com a solidão Quem diria que ao meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Ninguém quer Tinha sido maltratado Tudo se transformou E agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Na, 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 na É Você que me faz cantar Você que me faz cantar Assim Na, 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 na Ainda Ainda Bem Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Teu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me criam Em toda escuridão Os seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Quero te encher De beijos Eu penso em você Desde o amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo é o meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brinca Na nossa velha infância Seus olhos, meu clarão Me criam dentro da escuridão Os seus pés Me abrem o caminho Eu sigo E nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Um sonho pra mim Você é assim 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 Um sonho pra mim Eu penso em você, desde o amanhecer, até quando eu me deixo, eu gosto de você, eu gosto de ficar com você, meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Eu penso em você, eu gosto de ficar com você, meu amor. Eu penso em você, eu gosto de ficar com você, meu amor. Eu penso em 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 você, meu amor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, por quê? O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim Que eu quero sentir o teu corpo pesando Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que que a vida fez da nossa vida? O que que a gente não faz por amor? Mas tanto faz, já me esqueci de te esquecer, por quê? O teu desejo é meu amor? O teu desejo é meu melhor prazer E o teu desejo é meu amor Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Do meu Deus Do meu Deus Do meu Deus Do meu Deus Tchau. Uh, 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 uh. Desejo a você o que há de melhor A minha companhia pra não se sentir só O sol, a lua e o mar, passagem pra viajar Pra gente se perder e se encontrar Vida boa, brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Virar tua é bom demais O meu melhor lugar sempre é você Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu amigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A benção das estrelas, a luz iluminar Vida boa, brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vai dizer que eu não sou sua cara metade Meu amor, por favor, vem viver comigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo No seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Seu colo é o meu abrigo Seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Que trouxe pra mim É a mais bonita A joia perfeita Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Outra pistolina Tem toda a inocência Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não, vou cantar pra você Vem, oh meu bem, não chore não Isn't she lovely, isn't she wonderful Isn't she precious, oh, that's still a myth, oh I never talk, love will be, oh, making one as lovely, was she Isn't she lovely, made from love Isn't she pretty, truly the angels bear Boy, I'm so happy, yeah, we have been heavenly I can't believe what God has done, though he's given life to one Isn't she lovely, made from love All that I could have not been done, without you conceived, oh Isn't she lovely, made from love 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 I can't Woo, I can't believe, I can't believe I can't believe, I can't believe, i can't believe, we have been Ah, quase ninguém vê Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a graça em te viver E sai sem eu dizer O tanto que eu gosto me desmancho quando encosto em você E o coração dispara, tropeça quase para Me encaixo no teu cheiro e ali me deixo inteiro Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver Eu amei te ver, eu amei te ver, eu amei te ver E o coração dispara, tropeça quase para Me laço no teu beijo, abraço teu desejo A mão ampara a calma e encosta lá na alma E o corpo vai sem medo, descasca teu segredo Da boca sai, não para, é o coração que fala E o laço é certeiro, metades por inteiro Não vou voltar tão cedo, mas vou voltar porque eu amei te ver 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 Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu assim sem você Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu assim sem você Por que que tem que ser assim, se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Tô louco pra te ver chegar, louco pra te ter nas mãos Deitar no seu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Eu não existo longe de você, a solidão é o meu pior castigo Amor sem beijinho, bochecha sem caldinho Sou eu assim sem você Amor sem beijinho, 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 beijinho Amor sem beijinho, 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 beij Para ti, dices que não é necessário, cada vez que canto, uma canção de mais, para ti. Para ti, dices que não precisar, tem que ser assim, meu coração, não digas não precisar, já soñei com a vida, agora vivo um sonho, mais que viver o Soñar contigo é igual, não digas, não precisas, eu digo, é necessário. Se amas de verdade, se ama nada mais. Mas tem que ser assim, para ser de coração, não digas, não precisas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, não precisas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, não precisas, eu digo, é necessário. Tio é necessário, se amas de verdade, se ama nada mais. Tio é meu coração, não digas, não precisas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, não precisas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, não precisas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, eu tenho que ser assim. Tio é meu coração, não digas, não digas, eu tenho que ser assim. Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo Quero presentear com flores e emanjar Pedir um paraíso pra gente se encostar Uma viola tocar, melodias pra gente dançar A bênção das estrelas a nos iluminar Vida boa, bris e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à dor é bom demais Olhar pro céu, sorrir e agradecer Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão da minha felicidade Não vá dizer que eu não sou sua caramentade Meu amor, por favor, vem viver comigo O seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo No seu colo é o meu abrigo É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso De olhar Não sei parar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem cometa maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor Um vendedor de flores Um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar Eu não sei parar De te olhar Eu não sei parar De te olhar Não vou parar De te olhar Eu não me canso 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 Qual de nós Eu não me canso 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 Fica 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 Me queira Me queira Fica Fica Me queira Me queira Mapei a dedo tuas sardas Viajei nas ruas entrelinhas Que te entregam e desvendam o melhor em ti Me perdi no céu da tua boca Me encontrei nas suas curvas Você é labirinto, rua sem saída Pedi a tua alma nua, vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo meu amor é teu amor Então vem cá Que nós até caiu, escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassó, te peço, só te peço Fica Fica, me queira e queira ficar Fica Fica, me queira e queira Fica, me queira e queira Fica Fica Fica, me queira e queira Fica, fica Fica, me queira e queira Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vidro que cai sobre nós É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar E então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o teu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais Porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir Segura o teu filho no colo Sorria e abraça os teus pais enquanto estão aqui Que a vida é trem bala, parceiro E a gente é só passageiro prestes a partir E agora o que eu vou fazer Se seus lábios ainda estão molhando os lábios meus E as lágrimas não secaram com o sol que fez E agora como eu posso te esquecer Se teu cheiro ainda está no travesseiro Teu cabelo está enrolado no meu peito Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Para que eu possa te abraçar Te beijar Te beijar De novo E agora como eu passo sem você Se teu nome está gravado no meu braço como o seu Nossos nomes que tem um N como um elo E agora como eu posso te perder Se teu corpo ainda guarda no meu prazer E o meu corpo está moldado com o teu Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar Espero que o tempo passe Espero que a semana acabe Espero que a semana acabe Pra que eu possa te ver de novo Espero que o tempo voe Para que você retorne Pra que eu possa te abraçar Te beijar De novo De novo Você é assim Um sonho pra mim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo O meu melhor amigo é O meu amor E a gente canta A gente dança A gente não se cansa De ser criança A gente brincar Na nossa velha infância Seus olhos Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você E gosto de ficar com você Meu riso é tão feliz contigo Meu melhor amigo Na escuridão Seus pés Me abrem o caminho Eu sigo e nunca me sinto só Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim Um sonho pra mim Você é assim Você é assim Você é assim E quando eu não te vejo Eu penso em você Desde amanhecer Até quando eu me deito Eu gosto de você Eu gosto de ficar com você Isso é tão feliz contigo Meu melhor amigo Eu gosto de ficar com você Então eu除ou Amém. 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 Amém.